Música Claro, você deve estar estranhando este ambiente. E em 330 entrevistas do programa Sintonia, que só traz boas notícias, é apenas a segunda vez que eu abro esse espaço para uma entrevista. Claro que o tema de hoje requer esta intimidade. Nós íamos falar no... Sei lá, já perdi a conta de quantas sintonias... Se eram mais de 330 quando eu estava escrevendo o livro, agora deve estar chegando em 350. Então, este programa, ele vem falar da sedução sem rótulos. Quando me mandaram este tema, eu falei assim, mas o que será que quer dizer isso? Não adianta eu falar nada. Eu vou trazer uma pessoa aqui que eu conheci recentemente, e aquela empatia... Sabe o que é empatia? Você bate o olho e fala assim, nossa, já conheço, ó, de outros planetas. Eu chamo para poder tratar desse assunto, uma gostosa, uma deliciosa, uma mulher linda, sensual, aliás, uma das mais sensuais que eu tenho conhecido recentemente. Vem aqui, vem. A gente já se viu, mas tem que fazer essa cena aqui. Essa é a Keila americana. Nossa, que nome. Fala aí aqui. Oi, gente! É da Bahia, gente. Você é um pouquinho mais cará, mas é muito grandinho. Não é? Já fui convidada, vou para a Bahia, não vou levar roupa, tá? Não precisa, porque a gente calça o mesmo número e veste o mesmo tamanho. Mostra o pezinho, ó. Olha os sapatinhos as duas, ó. Combinando. Combinando e o mesmo pé. Mesmo pé e o mesmo gosto por roupas. É, roupa justa. Porque, assim, eu facilmente... Não, fala sério. Você tá maravilhosa, né? Não é assim bem perua, piriguete? Muito bem gostosa. Gente, é o meu estilo. Se alguém reprova, sou sorry. Não, mas vamos falar disso. Quem quiser que lute, tá? Não, não. Gente, nós vamos nos concentrar para fazer o programa, porque tá tão divertido. Faz uma hora que ela já tá aqui para gravar o programa e a gente só conversa, a gente grava, a gente faz todo o que tem direito, né? Muito bem. Nós vamos falar sobre sedução sem rótulos. Por quê? Eu, na minha idade, com 72 anos, considero a sexualidade, a sensualidade algo super natural. É ou não é natural? Muito natural. Muito bem. Quantas pessoas que a gente tem em nosso meio que não consideram naturalidade nesses temas? Verdade ou não? Eu acho que 90% das pessoas não consideram natural. Nossa, mas tudo isso era? Tudo isso. As pessoas têm uma grande resistência. Eu acho que a gente tá começando a ver uma pequena mudança agora. Mas é o índice. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque se não houvesse o sexo, a sexualidade, você estaria aqui? Eu estaria aqui? A gente não estaria aqui nesse caso. Então, é algo... Não vou dizer que é um bom necessário, porque é uma delícia. É um bem necessário. Mas é muito bem necessário. Então, vamos lá, gente. A Keila americana, ela é empreendedora e digital influencer feminina. Ela cuida das mulheres para se tornarem mais sensuais. Ela é empreendedora nessa área. E a sua paixão pelo feminino a levou a fundar a Dama das Camélias. Pode seguir no Instagram. Com formação em administração e 15 anos de experiência com a sexualidade da mulher, a Keila é uma defensora da liberdade e autoestima de todas nós. Por isso que eu fui com a cara dela, porque eu também estou tão... A gente conectou de cara. E o que a gente vai falar hoje? Você percebe muitas mulheres que não têm sexualidade, não têm sensualidade, mas gostam de sexo. E outras que podem ser até exuberantes e não têm orgasmo. Acontece. Acontece muito. Ela vai dar todo o passo a passo. E como é que ela chegou numa prática, numa logística, numa metodologia, que faz com que a mulher se solte através do striptease, que não precisa ser nu total. Esse é o segredo. Ela vai contar tudo. Muito bem. Conte para mim o que quer dizer este tema. Sedução sem rótulos. Olhando lá para o seu internauta. Então, toda vez que a gente fala em sedução, vem para o imaginário da pessoa, tudo que foi construído através dos filmes, das revistas, de todas essas informações que vieram à nossa cabeça. A sedução não é ensinada. E ela é algo que é extremamente pertencente ao nosso universo. Existe uma sedução social e existe a sedução sexual. Mas todos nós seduzimos ou somos seduzidos em algum momento. Então, quando eu falo da sedução sem rótulos, é justamente não ir para o clichê da sedução. Porque não existe uma única maneira de seduzir. E nem todas as pessoas são seduzidas da mesma forma. Cada um seduz de uma forma e é seduzido por coisas diferentes. Então, quando a mulher pensa em seduzir, quando a mulher pensa em fazer um striptease, ela acha que ela vai ter que necessariamente botar o dedo na boca e incorporar um personagem que não faz parte da personalidade dela. E aí, quando a gente trabalha essa sedução sem rótulos, ela percebe que ela consegue seduzir sendo ela mesma. E também existe a sedução no trabalho, não existe? A sedução nas amizades, a pessoa se torna... Seduzir, eu acho que ia ser interessante, não é? Acima de tudo, ia ser interessante. É, porque uma chata não vai conseguir seduzir. Nunca. Pronto, falei. A sedução é o seguinte, seduzir é contornar o consciente e acessar o inconsciente. Gostei dessa frase. Repete. Seduzir é contornar o consciente e acessar o inconsciente. É você conseguir acessar a vulnerabilidade do outro. Porque quem está plantado, quem está prestando atenção, quem está atento, ele não vai ser seduzido, ele ou ela. Por quê? Ela está prestando atenção nisso ali, ela está em si. Quando a gente consegue acessar esse subconsciente com informações que a pessoa vai nos dando, que a sedução é um processo lento. Quanto mais demorado ele for, mais bem sucedido será. Então, quando a gente começa a coletar essas informações da pessoa e ela vai dando pequenas dicas de como que ela é, o que ela gosta, aí a gente consegue ter base para contornar o consciente e acessar o inconsciente. É aquilo que não é dito. É aquilo que é demonstrado, é aquilo que é sentido. Aí você começa a saber. E é como se abrisse uma porta, né? Com certeza. E a pessoa desnuda-se, não fisicamente, porque nem precisa se desnuda. Mas ela desnuda as sensações, os sentimentos. Ela se entrega àquilo. E cria uma relação de confiança. Totalmente. Porque a sedução, ela cria uma relação de confiança. É por isso que existe a sedução social. Os celionatários, as pessoas que fazem o golpe, são extremamente sedutores. Muitos vezes. Eles vão conversar, eles vão lhe ouvir. Eles vão entender qual é a sua necessidade. E vão lhe retroalimentar daquelas informações que você viu. E daí vão conseguindo acertar o seu inconsciente. E levar no bico. Leva tudo. Qualquer mulher pode se tornar sedutora. Ai, com certeza. Qualquer? Mesmo aquela tímida, que usa, assim, saia franzida, de xadrezinho, de sandália baiana. Toda mulher, toda mulher, toda pessoa tem sedução. A grande questão é que foi construído um perfil. Foi construído um modelo. Que é por isso que a sedução tem rótulos. Que a gente acha que só é sedutor a mulher que está com a roupa colada. A mulher que está com a transparência. A mulher que dança. E a sedução, ela está nos detalhes. Então, tem pessoas, por exemplo, falando do sexo masculino. Tem homens que são seduzidos por mulheres donas de casa. Eles gostam da mulher que cuida do lar. Que cuida da família. Que cuida dos filhos. E isso, para ele, é extremamente sedutor. Chegar em casa e ter essa mulher é sedutor. Então, assim, imagine que a sedução, ela não está necessariamente ligada aos atributos eróticos da pessoa. Ela está ligada também ao jeito de ser, a forma cativante, o carisma que essa pessoa tem. A forma generosa que ela cuida da família e dos filhos. Então, tem um homem que vai se interessar para a mulher executiva, independente, que tem sua própria vida. Que usa o salto alto. Que usa o salto alto. Tem um homem que vai se interessar para a mulher de hábitos simples, que não usa maquiagem. Até joguem. Entendeu? Então, assim, a sedução, ela conversa com o que deixa a pessoa bem na própria pele. Uma pessoa sedutora é uma pessoa que está feliz na própria pele. Com o jeito dela de ser, né? Com o jeito dela de ser. E é uma coisa que não é instantânea. Porque a gente, a maturidade traz um pouco disso. Você concorda? Muito, muito. A Keila de hoje, com 45 anos, é hoje, né? 45. Vixe, gente, parece que essa linda tem 45. É? Tinha que você tinha uns 38, 35. Não, 45. Nada pode ser minha filha, tá? Ah, isso seria muito bom. Aí você tem outra vida, viu? Muito bem. Qual o caminho que você percorre para fazer aflorar nas mulheres esse poder que todas nós temos e está enrustido? O que você faz? Então, eu trabalho com sexualidade e sedução há 15 anos. E já passou pelas minhas mãos, ou pelos meus olhares, mais de mil mulheres lá na Bahia. Que cidade? Salvador? Para a Conquista, eu sou do interior da Bahia. Ah, tá. Estou lá, escondidinha. A cidade fria, mas as mulheres são quentes. Ótimo, nossa, em uma cidade do interior, então, imagina o quanto desafios você tem. É uma cidade que é mais tradicional. Então, assim, quando eu comecei a atender essas mulheres, eu fui identificando que existiam padrões de comportamento semelhantes entre elas. Então, tinha aquela que era mais desinibida, que não gostava de se maquiar e chegava toda divertida nos lugares, incomodava muita gente e se retraía porque ela não entendia por que ela incomodava. Tinha aquela que estava, assim, se adequando a todo o tipo de boy que ela estava se relacionando, ela se adaptava. Então, se o cara gostava da mulher intelectual, ela virava intelectual. Vivia intelectual. Se era a sedutora, ela ia para a sedutora. Se era a vulgar, ele ia para a vulgar. E tinha aquelas mulheres muito clássicas, muito sofisticadas, que dominavam completamente a sua sexualidade, que sabiam dizer o que queria, o que não queria. Então, eu fui vendo que tinha como eu... O estereótipo. O estereótipo. Então, tinha como eu criar umas personas ali, uns arquétipos, assim. E daí, eu desenvolvi os perfis de sedução da dama. Então, o perfil Gabriela, o perfil Ilda Furacão e o perfil Merlin. Gente, vou ter que me achar nesses três, hein? Ai, já sei. Você já falou isso? Não, não. Você vai ver depois, vai. Vamos lá. Então. Perfil Gabriela. A Gabriela é essa mulher que ela tem uma sedução genuína. Ela seduz sem intenção. Ela vai chegar, ela vai alegrar os ambientes. Ela é ela. Ela é livre, ela é leve. Ela é divertida. Ela é carismática. Necessariamente, ela não está... Se forçando para si. Ela não se for. 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 Mas ela não está montada para seduzir. Então, ela pode estar com um vestidinho, de chinelinho. Mas ela chega com aquela intensidade, com aquela sexualidade que gera uma ambiguidade. Que você não consegue entender muito bem essa mulher. Se ela quer ou não quer seduzir. Então, a característica é uma sedução genuína. A Ilda, ela é... Ilda Furacão. Ilda Furacão. A Ilda é aquela mulher que ela é adaptativa. Então, ela... É o que a gente falou. Ela quer agradar o parceiro. Então, ela vai desenvolvendo técnicas, personagens, para ir agradando ao parceiro. O que eu percebo nas Ildas é que, muitas vezes, elas não sabem quem elas são. Porque estão tão focadas em adaptar... Agradar ao outro. Agradar ao outro. Que elas se perdem. Ficam meio que sem identidade sexual. E tem a Marilyn. Que, para mim, é o perfil mais completo. Que é aquela mulher que ela domina a sexualidade dela. Ela domina toda a sedução. Ela sabe o que ela quer. Ela dita as próprias regras. Ela diz o não quando ela não quer. Ela diz o sim quando ela quer. Ela se atreve a ir em outros caminhos que ela nunca percorreu. E também a dizer o não se ela não quiser. É uma mulher que é segura da sua sedução. E sustenta ser sedutora. Então, a Marilyn, para mim, ela é a mais completa. Eu acho que, quando uma mulher está bem desenvolvida na sexualidade, na sedução, ela consegue transitar por todos esses perfis. Tá? Sem saído dela. Mas ela consegue... E sendo ela mesma. E sendo ela. Então, a gente acaba pegando um pouquinho de cada uma. Mas sem perder a nossa essência. Porque o grande lance é não sair de quem somos. Então, eu acho que se assumir, se apropriar de si mesma. Tomar a vida nas próprias mãos. Nas próprias mãos. Tem até um livro, né? Tomar as vidas nas próprias mãos. Então, vocês entenderam, né? Três perfis. Vão lá, faz a continha, rever o programa. Rever o programa. E percebam aonde é que vocês se encaixam. Porque tem jeito. Se você for o primeiro estereótipo, você pode ir para o segundo, pode ir para o terceiro. Sim, sim. Se o terceiro estiver exagerado, você pode ir para o primeiro. O mais importante é a mulher entender que ela não precisa criar um personagem para seduzir. Quando ela identifica o perfil de sedução dela, ela se sente confortável. Ela, opa, eu também seduzo do meu jeito. Aí ela vai aprimorar as técnicas. Porque tem gente que não precisa de maquiagem, não precisa de nada. Nada, nada, nada. Isso é essa estrutura, né? Porque, assim, às vezes a gente vê uma mulher muito bonita, assim, sex symbol, e ela chega num ambiente, e aí ela não chama tanto atenção. Eu tenho uma frase, que é água parada. Então. É, né? Exatamente. Água parada. E daí chega uma que não está dentro do padrão de beleza, estabelecido, e chega que o ambiente se alegra, sabe? Se acende. E aí estão todos olhando para ela, homens e mulheres, porque eu costumo dizer que tem que seduz e seduz a todos. Não é só a mulher, a pessoa, quando ela está bem na própria pele, e eu preciso dizer isso que é muito importante, quando a gente está confortável na própria pele, a gente seduz a todos. Porque a gente seduz ao sexo semelhante pela vontade de ser igual, e a gente seduz ao sexo oposto pelo desejo de ter. Então a gente seduz a todos. Ela é cheia de frases que eu estou gostando muito, tá? Gente, se eu contar para vocês que eu estou gravando essa entrevista, um dia, depois de conhecer essa menina aqui, foi assim, uma empatia instantânea, sabe assim? Conexão de água. E as frases que ela coloca, eu estou adorando, e eu espero que esse programa sirva para você se despertar. Até o final do programa, a gente já vai contar onde vocês vão. Não tem que mudar o sexo. Jesus. Vamos lá. Como trabalha para desconstruir estigmas e preconceitos, que são associadas a essa atividade, que ela desenvolve uma atividade de striptease? Você vai contar. Vou voltar isso também. Vou voltar, então. Você, para despertar nas mulheres a sensualidade, você dá aula de striptease. Como? Eu acho que eu preciso contextualizar que eu sou uma mulher casada, porque isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas não entendem. Vai achar que você é uma piriguete. É, então. Tem outra de programa. Tem outra de programa. Eu também tenho um programa de podcast lá na Bahia. Ah, que legal. E aí, então. Eu sou uma mulher de 45 anos, casada, mãe de dois filhos. Casada há quanto tempo? Há 24 anos. Com o mesmo, com o mesmo homem. Eu sou monopinto, né? Aquela que com a vida inteira é um pinto só. Tá certo. Vai lá. Tem muita vontade de contar. Não importa nada. Aqui a gente fala tudo. Vai. Então, e aí, ao longo dessa minha vida, eu sempre tive uma conexão muito grande com a sexualidade. Eu sempre gostei muito da sexualidade e nunca entrei numa caixinha da mulher casada. Que porque eu casei, agora eu tinha que me comportar de tal maneira. Então, eu sou uma mulher que gosta de dançar. Eu sou uma mulher que gosta de sair. Eu gosto de usar curto e colado. Eu uso barriguinha de fora. Eu já não posso por isso. Claro que pode. Então, eu sempre tive isso. Sempre tive meus amigos, os homens. Então, assim, eu não cortei nenhuma dessas relações quando eu me casei. E isso foi conversado com o meu marido desde sempre. Eu falei assim, eu sou essa pessoa. Eu não posso me transformar em outra. Porque ele se apaixonou, inclusive, por essa pessoa. Certo. E eu me apaixonei também por aquele homem. Porque eu acho que, às vezes, acontece isso nos relacionamentos. A gente se conhece, a gente é de um jeito. E cede. E a gente vai cedendo por uma cobrança social. O homem nos cobra socialmente. Porque, às vezes, ele nem está se importando muito. Mas, não. Existe aquele amigo que vai falar que o outro vai pensar. E o outro ainda tem um poder muito grande, né? Então, a gente vai se moldando. E, de repente, passam-se 10, 15 anos. E você não se reconhece mais. E esse casamento entrou no desgaste. E vocês acabaram... O tanto que você fez para agradar o outro. Para agradar o outro. Então, assim, eu deixei muito claro desde o início que eu não ia deixar de ser eu. E ele é 11 anos mais velho do que eu. Então, assim, ele foi se adaptando. Ele foi me acompanhando. É óbvio que, em alguns momentos da minha vida, eu me adequei parcialmente. Porque a gente não pode negar que a sexualidade é um tema que, se a gente não tomar cuidado, a gente é excluído. Então, para mercado de trabalho, para aceitação de público. Eu tive que ir me escondendo um pouco. Digamos assim, na rua... O dilema da dama e da puta que eu falo. Porque, assim, a mulher tem que ser uma dama na sociedade e uma puta na cama. Então, assim, eu era uma puta dentro de casa. Meu marido, etc. E, socialmente, eu me comportava ok. Ok. Não era a dama santa, mas também não era a puta santa. Ok. E isso eu fui levando. Mesmo no ok, meu casamento, em uma época, depois de 16 anos, eu comecei a ficar incomodada. Porque o ok não era eu. Eu não sou ok. Eu sou uau. Uau. É muito divertida, gente. E aí... Não sei nem se eu estou fazendo ruído aqui. Porque ela mata a gente. A gente sai que é para ela. A gente sai que é para ela. E daí, essa é aquela relação que é um cara incrível, meu marido. Eu sou muito apaixonada por ele. Ele fica contando muito o marido. Eu sou muito apaixonada por ele. E daí, essa relação que eu trouxe para entrar em desgaste e eu não queria. E quando eu falo para as minhas amigas, assim... Eu vou me separar. Eu não quero... Como você vai se separar? Você é louca? Você é louca? Eu não quero mais. Até que a gente conversou e... Despertou. Você me deu uma chavinha. Eu me deu uma chavinha e eu vim com tudo. Eu vim intensa. Aquela... Aquele ladinho meu que estava guardadinho. Eu vim com tudo. E eu falei assim, ó... E com o objetivo de espalhar. De espalhar. E ajudar mais minhas. E daí, eu me conectei com aquela Keila lá de 18 anos de idade, sabe? Cheia de potência, cheia de vida. E eu não larguei mais a mão dela. Falei, vem comigo, amiga. Então, eu não te largo mais nunca. A gente estava falando da canção do amigo ali. Eu peguei minha amiga que eu tinha abandonado e... Arrastei para junto de mim. E falei, não te largo mais nunca. E daí, eu vim com essa Keila intensa. E eu vivo isso tão intensamente, Beth. Que eu falo que é impossível não querer que outras mulheres vivenciam também. Já passaram por ela mais de mil mulheres. Mais de mil mulheres. E o que você faz? Essas mulheres não latam. Não, não. Então, aí, quando eu comecei... Eu fui entendendo isso. Eu comecei a loja. A Dama das Camelhas, que é uma loja... É uma loja. Hoje, não é mais uma loja. Ela começou como loja de lingerie sex shop. Sigam, por favor. A gente faz uma merchan. Dama das Camelhas. Dama. Está no plural, porque o Instagram não conseguiu dama. Ela já estava contra. Então, está Dama das Camelhas. Ela surgiu como loja de lingerie sex shop. E aí, eu fui atendendo e eu fui para saber que essa mulherada queria algo mais. Em 2010, eu trouxe o primeiro curso de strip-tease e criou aquele alvoroço na cidade. Nossa! Uma cidade do interior da Bahia. Os homens ligavam pensando que era uma casa de strip-tease que estava abrindo na cidade. Eles é que queriam ir. Eles queriam ir. Daí, eu falava, não. É um curso. Mas manda a sua esposa. E eu fui vencendo esse tabu. Tive histórias incríveis de homens que foram lá e compraram o curso e deram de presente para a esposa. Tiveram mulheres que aproveitaram que o marido estava viajando e fizeram fazer o curso. E esse caso específico me marcou muito porque depois de um tempo o marido foi na loja. E ele chegou todo sério. Olha que minha mulher fez um curso. Eu falei, você é um gole. Esse homem vem e vai. E ele, eu quero deixar um voucher para ela aqui porque foi incrível. Ela arrasou. E aí, eu fui vendo. E eu encontrava os maridos na rua. E ele falava assim, ó, ela foi lá. Eu amei. Eu aderei. Mas o que você dá, então, nesse curso? Então, agora o que eu quero falar é o curso. Eu estou lançando o curso online. Você está sabendo de primeira mão, inclusive. Olha, spoiler. Spoiler. Eu estou lançando o curso online que chama Sedução em Movimento. Porque eu trabalho a sedução através da dança do Stip Tease. Que é uma dança que venceu séculos. Então, eu ensino. Eu abordo essa mulher. Eu ensino ela desde a prática. Uma coreografia. As práticas de sedução. Ela vai reconhecer o perfil de sedução dela. Ela vai preparar um ambiente. Ela vai trabalhar os cinco sentidos. Então, a experiência sensorial. Ela vai preparar toda uma coreografia. Vai se preparar. Se ensina a dançar, inclusive. Inclusive, ensina a dançar também. E aquela mulher que não tem o menor jeito para dançar. Ela vai conseguir fazer porque os movimentos são básicos. E a gente vai... A gente percebe esse perfil de sedução. Então, a gente incorpora a personalidade dessa mulher ao Stip Tease. Porque o lance é esse. Às vezes, a gente pensa que a gente tem que fazer o que a gente viu no filme. E não. A gente tem uma coreografia para servir de norte. Para a gente não cair de paraquedas lá. E aí, agora ela vai fazer o quê? Não vai querer fazer espacate. Exatamente. Não vai querer fazer espacate. Então, assim. A coreografia é um norte. Mas aí, você vai colocando as suas pitadinhas nela. Você vai colocando o seu movimento. Então, às vezes, quando eu estou ensinando uma aluna. Aí, ela faz um gesto. Porque eu vi que ela se sentiu bem. Esse gesto agora faz parte da coreografia. E chega alguém já sabendo. Sem nunca ter praticado. Você sabe o que é curioso? As mulheres que são muito... Eu já fiz de grupos, de amigas. E aí, vão três. Aí, a mais quietinha, a rada. Você vai dizer aquela que é mais de sim. Todo mundo acha que ela se inibe. É mesmo. Já aconteceu várias vezes isso. E a melhor aluna que eu tive ao longo desses anos todos. Foi uma mulher bem gordinha. Bem flor, sabe? Assim. E que era totalmente fora do padrão. E ela ficou uma pantera. Ela ficou muito demais. É a questão do estar bem na própria pele. Se despegue na própria pele. Então, ela se despegue de todos os preconceitos. E ela se entregou. E ela virou uma leoa. Uma coisa incrível. E eu fiquei babando. Eu assisti a ela e falei assim. Meu Deus do céu. Que mulher é essa? Porque ela se conectou com essa essência. Eu acho que quando a gente se conecta com essa essência... E isso reacende a chama do casamento. Aliás, não precisa nem se acender casamento. Então, não é... Eu não acho que nem reacende a chama do casamento. O que é? Reacende a chama da mulher. Sabe aquela mulher? Eu sei. Me corrigiu muito bem. Aquela mulher, sabe? Que ela nunca imaginou que ela pudesse fazer alguma coisa. Porque ela estava muito distante. E quando ela percebe que ela consegue, que ela dá conta... É essa conexão que eu fiz com a minha feira de 18 anos, sabe? O striptease, ele provoca... É aquele... I can, né? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Então, assim, ela se conecta com essa mulher de novo. E aí, a minha dica é, menina, então largue nunca mais a mão dessa sua amiga. Quando você se conectar com ela de novo. Porque é muito prazeroso ser feliz com a própria pele. É muito gostoso ser bem, estar confortável com quem a gente é. Seja em corpo, em personalidade, em atitude. É muito bom. E eu imagino aqui, talvez fale a voz da experiência, que toda essa preparação... Vamos dizer que são preliminares. Porque como eu fiz a terapia tanto, que eu estudei isso, certificado, essas coisas assim... O que a gente aprende é assim, que um ato sexual, que é o finalmente, ele não começa só quando põe lá dentro. Ele começa de manhã, quando o marido, o caso, o amante, sei lá, ele fala assim... Me esperem. Ou a mulher liga durante o dia e fala... Olha, eu tô preparando aquele prato, tô sem calcinha. Isso tudo já é sedução. O tempo todo. Eu acho que a gente não pode perder isso nas relações. Não é? Porque parece assim, o marido vai, trabalha que nem um louco, chega em casa e quer desafogar. A mulher cuidou dos filhos pra rezar ou tal, não tem sexo de nenhum. Então, eu sempre... Eu trago pras relações, eu acho que as pessoas devem continuar o clima de namoro nas relações. Então, eu passo... Eu passo pro marido, eu pego no pinto dele. Do nada. Tô fazendo nada. Até aqui a mão. Vai ter sexo mais tarde? Não, não. Tô com a pinte. Mas sabe que isso mantém a conexão do casal? Ai, gente, que delícia, menina. Então, eu faço isso muito, o tempo todo. É muito divertido. Às vezes, eu tô numa festa com ele, aí eu, discretamente, eu passo a mão. Aí ele fala, safada. Eu sou safada. Isso é uma brincadeira interna nossa, sabe? E ele é a mesma coisa. Então, a gente tem aqueles olhares que a gente troca um pro outro, assim, em alguns lugares. E eu acho que a gente não pode deixar isso acabar. Não pode deixar isso morrer nas relações, sabe, Bete? E eu não se perder. Então, assim, eu tô seduzindo ele o tempo todo e ele tá me seduzindo o tempo todo. E você tá ensinando isso pras pessoas. Eu tô ensinando isso pras pessoas. Gente, esse programa aqui vai pro top mindset lá. Bom, você já falou das estratégias. Quando você aborda a sexualidade de forma respeitosa e consensual no seu trabalho com o striptease? Porque já não teve alguém que tesourou você? Sim, claro. Aquela perigueta, aquela bicicleta, dando curso de striptease? Mas você não se importa com o julgamento? Não, não, não. Demorou um tempo pra eu entender isso. Tá. E respeitar isso. Porque ela percebeu um direito. Claro, a gente tem que ajudar todo mundo. Eu não tenho o que achar que eu vou ser unanimidade. É aquilo que a gente conversou. Então, assim, antes, quando eu tava ali, todo empenhado, você tava feliz, acreditando no que você tá fazendo. Daí que eu percebi uma rejeição. Eu falava, poxa... Tô me esforçando tanto. Tô me esforçando tanto. E aí, achava que era comigo. Daí, eu fui entendendo que cada um tem um tempo. E a sexualidade, ela toca em pontos muito sensíveis da outra pessoa. Que a gente não imagina. A gente não conhece a história daquela pessoa. Então, a gente tem que ter um certo respeito. O que eu faço é sempre tratar... O sexo, onde existe respeito e responsabilidade, nunca tem erro. Perfeito. Então, respeito e responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço e tenho respeito com o que eu faço. Então, onde existe isso, vai funcionar. Em todas as esferas da vida. E na sexualidade não é diferente. Então, o striptease é assim. Eu me coloco, eu sou casada, eu dou aula, eu me imponho nos lugares. Eu não vendo drogas. Eu não preciso me esconder, não sou traficante, não é nada ilícito. Eu vendo saúde sexual, eu vendo desejo, eu vendo bênção. Você devolve a libido pela vida. Então, isso não é ruim. Então, eu me coloco. Eu vendo Uber, eu falo sobre sexualidade. A sexualidade, como você falou? Eu não tenho vergonha de falar de sexo. Mas, gente, isso é fundamental. É um assunto que, agora é a minha vez de mostrar uma coisa, que eu toco aqui. Porque as pessoas, elas têm preconceito, elas viram a cara, elas emburram quando você fala de sexualidade, que é a coisa mais natural do mundo. Então, eu quero presentear aqui a minha convidada. Que ela vai ter que voltar da Bahia para São Paulo, porque tem muito assunto. Eu ia querer que ela dançasse, fizesse aqui um take de striptease, mas não vai dar tempo, porque nós já estamos estourando. Você acredita que nós estamos... Minha, passou tão rápido. Eu tenho 27 minutos do programa, já estourou. Não vai dar tempo de você dançar dessa vez. Mas a gente pode pensar em você um dia mandar um videozinho. Você tem? Tenho, sim. E aí a gente coloca aqui para vocês. No meio que... É, eu posso... Lembra aquele programa que veio aqui falando sobre a sensualidade? Era essa a moça dançando. Pode ser? Pode ser. Então, esse livro, Sintonia, lançado agora, tem um capítulo que fala só de sexualidade. Ai, que delícia. Obrigada, gente. Gente, é o seguinte, ó. Agora, eu tenho que confessar uma coisa. Eu tive dois maridos, né? Fassei a vida casada. 14 com um, 28 com o outro. Fiquei dois anos entre safra. Entre safra, ó. Entre safra, né? Entre safra, que é. Que, aliás, vem ao ponto do que você falou, que você é monopinto. Monopinto. Eu pensei assim, gente, eu conheci só um cara na minha vida, 14 anos de casada, eu não tinha intenção de me separar. E as circunstâncias levaram a isso, mas tudo bem. Aí, naquela entre safra, você acaba conhecendo aquele tesão de quando você tinha 15 anos. Fazendo plantação de pinto. Você vai encontrar aquele cara que era o seu tesão, mas você não podia transar, porque o pai te batava. Não, porque eu casei virgem. Aí, nessa entre safra, eu conheci uns dois, três, porque também não fui, né? Biscate. E até conheci o grande amor da vida, que durou 28 anos. Quer dizer, o amor durou 28 anos, mas a relação permaneceu 28. E agora, na sua fase, sete anos, solita. Pergunta se eu quero outra vida. Não. Com certeza não. Gente, eu falei pra ela, eu não quero nenhum homem dormindo na minha cama. Acordado. A noite toda de preferência. Aqui, aqui, não, né? Respeito, quer dizer, não trago ninguém. Gente, nós estamos falando isso no programa Sintonia, você percebeu? Eu percebi. Eu acho que vai ser o programa mais explícito. É aquele livro que eu tô pelada, que não tá aqui. Tá, acho que tá lá. São as verdades desnudadas. Por exemplo, tá vendo aquele Criado Mundo ali? Tá cheio de brinquedinho. Que é uma coisa que a gente falou. Tem que falar. Ah, sim. Os brinquedinhos são ótimos. Eu uso brinquedinhos. E acho que toda mulher deveria introduzir. Porque, assim, facilita o orgasmo. Muito. A gente tem 70%. Introduzir é essa prática. A prática. Introduzir também. 70% das mulheres não sentem orgasmo. Então, assim, é muito importante a gente buscar esse estímulo, buscar masturbação, conhecer brinquedinhos. Isso não é ensinado. A sexualidade, ela não é ensinada pra mulher, né? A mãe e o pai nunca vão falar olha, toca aqui, toca ali. Não. E eu entendo que não é uma conversa fácil, sabe? Quando eu fui conversar com a minha filha, deu uma travada. Eu tive que vencer. Olha que eu trabalho com sexualidade. Você teve com a sua filha. Eu tive com a minha filha essa conversa e foi difícil pra mim colocar. E quantos aqui que estão ouvindo que nunca ouviram da mãe e nem falaram pras filhas? Não falaram. Então, assim, eu sentei com ela e eu venci todas as minhas resistências de mãe. Porque é seu, é bebê, você vê, com aquele olharzinho. Então, você não quer admitir nem que a pessoa cresceu. Que vai dar um dia. Que vai dar um dia. E aí, eu venci toda essa resistência e conversei com ela e incentivei, falei e corri atrás de tudo que era necessário pra que fosse bacana pra ela. E depois também que a gente venceu essa barreira e tudo foi. Ficou ótimo. Eu queria fazer um parênteses, já estouramos o tempo mesmo. Nesse livro e no anterior eu trato o seguinte. O menino que se tranca no banheiro com 9, 10, 12, 14 anos e a mãe vai lá bater. Vai daí, Joãozinho. Vai falar, deixa, ele tá se conhecendo porque ele tá lá se masturbando. Só que a mãe batendo, o que que acontece? Ele tem que acelerar. Ele tem que ter orgasmo rapidinho, criou a ejaculação precoce no futuro. A menina que de repente tá lá, né? Todo mundo se vê na televisão, ela pega e põe a mão dentro da calcinha como ela tivesse posto a mão na orelha ou enfiado a sementinha no nariz ou tivesse pego... Ela tá pondo a mão numa parte dela. Ninguém escreveu essa plaquinha proibido. Aí o que que faz o pai? O que que faz a mãe? Tira a mão daí, chama ela pro quarto. Você não pode fazer. Na realidade, tem que chamar pro quarto num determinado momento e falar, olha, isso é seu, você pode pegar quanto você quiser, acariciar, é gostoso sim, só que é um lugarzinho que você vai fazer quando você estiver no seu quarto sozinha. e aí é só você que pode pegar enquanto você é pequenininho porque daí já previne aqueles abusos. Então, é uma abordagem diferente pro menino e pra menina. O que que vai acontecer? Essa menina que foi reprimida não vai ter orgasmo porque na hora que ela vai ter, foi bloqueada. Então, aqui nós estamos dando aula de sexualidade, sexo explícito e eu queria deixar o meu até logo pra vocês que também vão ficar aguardando. Fala pra mim, manda uma mensagem pra vocês. Gente, eu fiquei muito feliz pelo convite, Beth, que você é uma mulher incrível, inspiradora. Não precisa rasgar cedo, vai falar. Não precisa rasgar porque, gente, foi conexão de alma e eu amei e eu queria deixar pra vocês essa mensagem, gente. Busquem se conhecer, busquem estar felizes e se sentirem bem na própria pele. Uma pessoa que está confortável com quem ela é, ela irradia beleza, ela irradia sedução, ela irradia alegria e só leva mais isso pro mundo porque quem está bem só devolve o bem, né? Atrai, espalha, espraia, dorme com ele, levanta o bem. Agora, um parênteses, vocês estão vendo que eu estou de blusinha de renda, de kerkman, é renda, vermelho, carne, carmim, né? E colar de pérola. Que tem função. Tem função, é. Não precisa contar o que. Sei lá. Eu vesti de propósito essa roupa. Ela é uma roupa que desperta sensualidade? Sim, ela desperta a sua sensualidade porque você... Não é pra ninguém, não. Vamos dormir daqui a pouco. É como... É isso. Você se sente bem assim. Você se sente poderosa. Você se sente gostosa, atraente. E é isso que seduz. É como você se sente. Não é como você deseja se sentir. É como você, de fato, se sente. Não é como você projeta que deve ser porque você viu fulano assim. Então, você está extremamente sedutora porque você é essa mulherzete. Que linda! gente, ó, se você gostou, compartilha. Se você achou que nós exageramos, sabe o que eu digo? Sinto muito. Que pena, né? Que pena. Quem sabe, numa próxima oportunidade, vai abrindo a mente, mindset dinâmico, aceita o novo e se toque, se conheça, desperte em você aquela mulher envolvente, sedutora, como vocês estão vendo aqui, a Keyla. Olha que inverno, olha que cabelo, olha que temícia e aproveite a vida. Com certeza. Sexo é vida, como diz uma propaganda do Brasil. É gostoso. É verdade. Gente, adorei o programa. Na próxima semana, tem mais já que nós estamos no mês dos namorados, tem que trazer esses temas, né? Com certeza. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.